O que é esse? Olha lá Davi, olha o pai, olha o grandão Quer ver? Olha o tamanho do bicho O que está aqui? Uau! Olha, olha Davi Help mamãe, help Help! Uau! Uau! É uma... Uma draga pai Rocks! Olha o capacete Aí, olha tem até capacete pai Ai, olha Não! Ok, não vai Uau! 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 Uau!